O projeto A Impossibilidade Poética de Conter o Infinito surge na sequência de um trabalho anterior que produzia em várias centrais hidroeléctricas portuguesas, onde explorava, entre outras coisas, o conceito de utopias tecnológicas e, em particular, o enquadramento utópico dos anos 60 no que concerna a relação entre o homem e a máquina. Desde há muito que o meu trabalho tem vindo a fazer referência a disciplinas como cosmologia, física, astronomia, portanto, sempre com o intuito de suplantar a função documental da fotografia de forma a conectar um leque de referências bastante mais lato. Esta relação da fotografia e da exploração espacial já tem um historial em mobilizar audiências. Pensemos na fotografia tirada durante o programa Apollo, intitulada O Nascer da Terra, ou Earthrise em inglês, e como esta imagem singular foi capaz de inspirar toda uma geração de pessoas e disse mesmo que deu aso ao movimento verde. De forma que a proposta que eu apresentei à ESA foi bastante ambiciosa. Eu propus participar de forma crítica em muitos dos seus programas, nomeadamente o programa de navegação, telecomunicação, microgravidade, exploração lunar, de Marte, de Mercúrio, elaborando ao mesmo tempo reflexões acerca das novas políticas de exploração espacial, bem como do impacto de todo este tipo de aplicação tecnológica na nossa SIC individual e, portanto, na nossa consciência social. Logo na primeira sala abrimos com um espaço com duas imagens completamente brancas. São dois canais acústicos, são os maiores canais acústicos da Europa, mas que de alguma forma nos envolvem com silêncio, uma dimensão que nós associamos ao espaço, que nos poderia remeter para o infinito e a impossibilidade de eu conter que o próprio título da exposição alude. Está sempre equilibrado com a presença do humano, que está simbolizado nas outras duas fotografias, por exemplo, da luva e do capacete. Aqui em Coimbra, temos o número reduzido de uma série de 60 fotografias que ele fez, porque temos acondicionante o espaço em primeiro lugar, mas também porque temos uma componente nova, componente dos objetos. Temos objetos pessoais do artista, objetos do astronauta e instrumentos que a ESA nos cedeu para esta exposição, que materializam, no fundo, o que é o conhecimento. O principal desafio que se me colocou não teve a ver com questões logísticas no espaço ou questões operacionais, mas foi o de desenvolver uma abordagem que fosse simultaneamente descritiva e especulativa, documentando o valor científico e histórico dos objetos e espaços que visitei, mas desconstruindo ao mesmo tempo esses mesmos objetos e espaços, de forma a revelar as suas derivações poéticas, portanto, as suas ressonâncias culturais e ideológicas. Neste sentido, o trabalho procura ir para além da mera imagem, de forma a conectá-lo a um mundo de referências que também vão para além do documental, portanto, do mundo da ciência, do mundo da arte.